Pesta, tudo em paz, graças a Deus, não aconteceu nada, parabéns a todos vocês. É isso aí então, essas foram as imagens aqui do Júlio Eros, linguiça do circo, a participação da tia também e da galera aqui, pra rádio RBNFM 98,3 que também tá lá na fanpage, então curta lá que nós vamos tá lá, isso aí.